Tirando o assunto, nesta semana o resultado da inflação de março gerou uma onda de otimismo no mercado financeiro ao ficar abaixo do esperado. O IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, desacelerou mesmo com a reoneração dos combustíveis, ficando em 0,71% contra 0,84% em fevereiro. O acumulado em 12 meses foi de 5,60% em fevereiro para 4,65% no mês passado. O resultado reimpulsionou a Bolsa de Valores para cima nesta última semana e o dólar para baixo, abaixo de R$ 5. E nós vamos analisar agora os índices com o mestre em economia e mercados e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Julian Mortillo. Seja muito bem-vindo, Julian, nesta tarde aqui no Fast News. Em primeiro lugar, o básico. A gente estava discutindo, Julian, com o Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro, que o valor médio de revenda se elevou pela segunda semana. E a inflação, pelo contrário, a gente está vendo desacelerando. Se a gente comparar, então, em abril do ano passado, que foi o maior nível em muitos anos, ela vem desacelerando mesmo com os combustíveis aumentando. O que a gente pode esperar daqui para frente? O combustível vai continuar numa crescente, a inflação caindo? Ou isso pode ser o contrário, o combustível daqui a pouco pode cair, a inflação cair mais ainda? Qual que é a projeção do mercado? Boa tarde para você. Olá, boa tarde. Como vai? Boa tarde a todos os espectadores e telespectadores da Jovem Pan. Bem, como vocês mesmo comentaram até na matéria anterior, falando sobre os combustíveis, de fato, nós tivemos uma queda de aproximadamente 0,9%, olhando para o IPCA de março de 2022 e o março de 2023, que apontava aí respectivamente, em 2023 a gente estava com 1,60% e fechamos agora março de 2023 com aproximadamente 0,71%. E também a questão da inflação, que no acumulado de um ano caiu de 5,8% para 5,6%. Muito disso, sim, impulsionado pela questão da desoneração dos combustíveis até o final do ano e isso ajudou a que os indicadores diminuíssem. Nós temos percebido uma queda baixa, mas começando a indicar uma queda de inflação com uma projeção aí para o decorrer de 2023 de continuar em queda, apesar dessa reoneração dos combustíveis e apesar que mesmo com a reoneração tem essa questão do diesel russo, que vai ajudar um pouco a diminuir o preço que vai para o mercado dos produtos, afinal de contas o indicador, mesmo do IPCA em relação aos transportes, ele subiu, ele fez o indicador na média, apesar de ficar mais baixo ele teve um pouquinho de alta, isso impacta na distribuição de alimentos e suprimentos para supermercados e tudo mais mas ainda assim a expectativa é muito boa e o resultado também dessa boa expectativa é a questão da Bolsa de Valores que ultrapassou os 100 mil pontos novamente, chegando a 106 mil pontos essa semana, o dólar que há 5, 6 meses não saía da casa dos 5,530, 5,60 e agora chegou a 4,90 fechando nesta sexta-feira dia 13, então a indicação e a projeção é boa, o IBGE vem apontando isso, o IPEA também vem apontando essa informação então acho que agora esperamos aguardar aí os próximos indicadores, os próximos vezes ou a prévia do IPCA que deve vir aí logo em breve Eu queria que você falasse ao nosso espectador aí o papel do Banco Central nesse impacto aí de queda da inflação no país Bem, o Banco Central, ele é responsável por estabelecer as metas de inflação, né? Então ele a princípio, ele não, ele apenas com as atas do Copom que ele poderá definir ou redefinir a taxa de juros no mercado A princípio, a impressão que a gente tem é que eles estão sendo conservadores e não diminuir ainda a taxa de juros, a taxa básica de juros, a Selic, como a gente conhece mas acreditamos que há uma expectativa de iniciar a queda uma vez que a Selic serve para fazer uma espécie de compensação da inflação Então, se nós tivermos um resultado agora entre fevereiro e março indicando queda acredito que nas próximas atas do Copom essa mesma, vamos dizer, regra ou método deva se seguir Essa é a expectativa da projeção O que nos acompanha nessa conversa é o nosso comentarista Cristiano Villela Cristiano, tem uma pergunta para você Professor, uma boa tarde, satisfação falar com o senhor aqui na Jovem Pan Professor, ainda sobre esse ponto que foi colocado pelo Bruno sobre a atuação do Banco Central e sobre a questão dos juros dá para se dizer, dentro dessa polêmica envolvendo o governo e o Banco Central dá para se dizer que esse resultado é a demonstração de que o Banco Central está dando o remédio que às vezes pode ser um pouco amargo mas é o remédio correto e que com isso, guardados também outros elementos aí sim vai se chegar a uma queda de juros no futuro Seria nessa linha, professor? Eu acredito que sim De novo, a Selic, ela tem esse codinome, digamos assim de ser um remédio amargo, né? Porque ela é o impacto do qual a inflação alta gera no mercado o crédito mais caro, o dinheiro fica mais caro então a gente perde o poder de compra com a inflação então isso também é um outro impacto que é significativo Entretanto, o que o Banco Central busca fazer é buscar manter a meta da inflação Então, por enquanto, eu acho que eles estão sendo bastante conservadores nessa questão tem essa pressão política uma vez que nós nos aproximamos nós chegamos aí recentemente agora nos 100 dias de governo então a preocupação em mostrar resultados ela é bastante grande, né? Agora, o Banco Central, ele por ser um órgão independente ele precisa continuar mantendo essa independência fazendo com que seja feita uma análise criteriosa sem expansão muito de crédito e buscando ser conservador na taxa de juros de novo, tentando manter essa compensação da taxa perdão, tentando manter a compensação da inflação Não, é importantíssimo isso que acho que o professor está falando sobre a independência aí do Banco Central que é fundamental, né? Mas eu queria que, aproveitando ainda a pergunta do Cristiano Vilela eu queria saber da sua avaliação aí do papel desse atual Banco Central gerido aí pelo Roberto Campos Neto como é que você avalia o papel do atual Banco Central? Então, Bruno, eu, novamente, eu friso sempre que a maioria dos economistas estão de acordo, né? Que a independência do Banco Central é muito importante para que a gente não faça, tome ações, por exemplo como forçar a taxa básica de juros na base de uma canetada, por exemplo porque isso tem um impacto direto na inflação, né? E dá sinais, e a FELIX também passa sinais para o mercado bastante importante, né? No sentido de bolsa, mercados, investimentos e a gente precisa lembrar um outro aspecto também que desde fevereiro do ano passado a poupança no Brasil, ela vem perdendo força, né? Poupança, tradicional caderneta de poupança, né? Então, as pessoas vêm tirando poupança porque como a sua renda não está sendo suficiente para manter o seu consumo, o seu nível de consumo nível de vida então, essa diminuição da poupança para o sistema bancário é essencial para que ela também dite a regra da taxa de juros para o mercado, né? Então, quanto menos poupança menos crédito, ou melhor dizendo quanto menos base monetária os bancos têm maior fica o custo do crédito então, precisa melhorar um pouco a poupança para que a gente, o Banco Central inclusive comece a entender que faz sentido começar a diminuir a taxa básica de juros esse seria o mecanismo, digamos assim, né? Mas é interessante isso que você está falando, professor essa mudança aí do comportamento até do investidor quando a gente fala de poupança não é investimento, né? mas está falando de saída aí de dinheiro da poupança você percebe que o comportamento das pessoas do brasileiro comum mesmo está mudando e principalmente nesse cenário aí cenário ainda de um mês que a gente está falando, né? o IPCA de março agora são, para quem está nos ouvindo na rádio só um minuto agora são meio dia e 57 mas vamos voltar com a entrevista aí com o professor de economia da Mackenzie o Julian Portilho falando aí sobre essa mudança do comportamento do investidor você acredita que com o IPCA caindo um pouquinho assim pelo menos no último mês de março o senhor acredita que ele vai para outros ativos vai para vamos chamar assim para renda fixa vai até para uma bolsa de valores existe esse movimento do investidor quando o IPCA cai pelo menos por um mês? sim isso é novamente uma indicação para o mercado de que com a questão da redução da inflação as pessoas primeiro tem uma tendência de voltar a consumir mas também existe uma tendência de voltar a poupar voltar a investir poupar ou investir são coisas diferentes então eu acredito que esse fôlego que nós vimos presenciamos essa semana aqui com a a projeção aí do IPCA e os preços aí dos produtos de cesta básica o cesta aí ampliada como o IPCA mesmo define isso é um bom indicador quer dizer para o investidor principalmente aquele que vai investir no setor de agro por exemplo ou no setor de alimentação então para ele faz sentido porque ele começa a entender que se a taxa de juros tem uma tendência a diminuir ele volta a investir porque ele sabe que ele pode entrar no mercado para concorrer com os atuais players ali dentro então isso sim faz sentido é um estímulo para o investimento sem dúvida nenhuma mas ainda eu acredito que para o consumidor aquele consumidor de classe mais baixa ainda ele ainda vai continuar sofrendo um pouco porque o impacto da taxa de juros alta perdão da inflação ainda um pouco alta ainda faz com que ele perca muito poder de compra então a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ver esse resultado principalmente para as classes mais baixas até dois salários mínimos mais ou menos por aí o senhor está otimista com a queda da inflação para esse ano volta aquela pergunta que eu fiz no começo sobre uma projeção do mercado financeiro você como um economista professor de economia em uma importante universidade você está otimista com essa queda ao longo de 2023? sim bastante otimista mas a gente costuma dizer até para os nossos alunos e estudantes a gente costuma dizer que precisamos ser cautelosos e analisar a economia como um todo não basta claro o indicador de inflação taxa de juros é importante esse é um indicador extremamente importante o IPCA para as famílias brasileiras ele é o que mais impacta porque ali estão elementos como vestuário transporte alimentação então isso é o básico para as pessoas viverem elas vão se alimentar se vestir e precisam se locomover então e a gente vê que mesmo agora já em 2023 com a questão do maior controle da pandemia isso deu um ar de início de recuperação econômica então as pessoas que a gente vê pelo PIB o setor de serviços é o que mais vem se destacando então as pessoas voltaram a consumir a sair de casa a frequentar bares restaurantes então isso é um bom é um excelente indicador para a economia mas de novo a gente também precisa ser um pouco cauteloso acompanhar de novo esse foi um excelente sinal que veio essa semana mas a gente precisa continuar monitorando isso manter os olhos em todas as todas as movimentações que estão acontecendo especialmente o que deve vir aí de a mudança de política fiscal mas sim estamos bastante otimistas mas sempre olhando para os números que é o mais importante para a gente poder saber quais serão os rumos do futuro rumo para o nosso país eu quero agradecer na tarde deste sábado que gentilmente nos atendeu o mestre em economia e mercados e professor da universidade Mackenzie Julian Portilho muito obrigado pela presença aqui no Fast News obrigado Bruno obrigado Cristiano boa tarde a vocês a todos os telespectadores da Jovem Pan muito obrigado boa tarde